Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith e eu falo assim, um filme que eu curti assistir, o Aquaman. O filme foi lançado no Brasil dia 3 de dezembro de 2018. O Aquaman, um filme que chegou na casa de 1 bilhão e 148 milhões no cinema. O filme chegou na casa de 1 bilhão. O filme contou com o orçamento de 200 milhões do Aquaman, que é do universo da DC Comics. É um filme muito bom, ele é o sexto filme do universo estendido da DC. É um filme de super-herói, que tem aventura, fantasia e ação. O filme contou uma aprovação de 66% no site Hot Amatóis. O site crítico, o filme ganhou melhores IP visuais no Golden Arrow Awards. Melhores IP visuais, melhor fotografia por Dó. Burjans venceu o filme, ganhou melhor fotografia no Golden Arrow Awards. Melhor atriz conjuvante. O filme também ganhou como melhor diretor James Wan, venceu o Golden Arrow Awards. Também o filme ganhou Caputurador de Prata. Melhor filme de água, Aquaman venceu. O filme vai ter outro filme em 2022, final de 2022. O Aquaman 2 está previsto para ser lançado dia 15 de dezembro de 2022. 15 de dezembro de 2022, Aquaman é um filme ótimo. Ótimo filme. Se você gostou, tem um canal de filmes séries. Também é fã? Fã de filmes séries. Fã de filmes séries. Fã de filmes séries. Poder de raio. Esses raios vão te derrotar sempre. O que? Raios? Tudor, seus raios não me acertam Eu sou muito mais rápido agora Eu sou um velocista muito rápido Vou te acertar, Tudor Seu poder é muito fraco Meu depilho É muito daora Larga esse barril, Tudor Pode ser fraco Sério, você continua ainda muito fraco por um super herói Vou te acertar, Tudor Você nunca vai me derrotar Ei irmão, tu treinou meus poderes Irmão Oscar Smith Eu vou ser maior Vou ser mais forte que você Do treinando meus poderes Beijo amigos Seus poderes vão ficar mais forte que você Irmão Oscar Smith Vou ser um super herói mais forte Vou ser um super herói mais forte Tá difícil Tirar a mão na frente Eu peguei aqui minha máquina Eu peguei aqui minha máquina Tô precisando Tô precisando Um roteiro Para meu filme Tive uma ideia Se meu filme Tivesse na floresta Se meu filme Tivesse na floresta Tivesse um dinossauro Nesse filme tem que Um robô E um dinossauro O Sam Vai pegar um avião Pequeno E vai para a floresta Tomar E um avião Tive na floresta Tive na mítia Tive na floresta Tive na floresta Tive na floresta Cheguei na palestra Cheguei na palestra Um dinossauro Meu irmão, Sam Vai dar dois tiros de uma bazuca Do dinossauro Meu irmão, Sam Meu irmão, Sam Explode Os dinossauros Seu roteiro Do meu filme De Sammy Oscar Smith Tchau Irmão Ou Que é uma grande Notícia Que eu te falar O que? Eu vou para o espaço sideral Espaço? Vou virar a sideral Pro dia Muito boa notícia Verdade Verdade Daqui um mês Que dia que você vai estar aí no espaço sideral Você Vai para o espaço sideral Virar astronauta Irmão, eu vou sair Da nave Espacial Não sai não Oua Que irmão Legal Superbado Tenho cuidado O que aconteceu? O que está acontecendo? Cuidado Tem controle Você está bem? Você está bem? Você está bem? Você está bem? Eu te falei para você não sair né? Estou bem Já passou o perigo Tchau 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 Tchau